Olá pessoal, bem-vindos todos novamente aqui ao canal da Gaita. Nós vamos fazer hoje a segunda parte da música Beijinho Doce no passo a passo, como nós já tínhamos comentado aqui no canal. Mas antes de proceder para o vídeo, gostaria de lembrar a todos que nós temos, para quem gosta desse repertório aí, que é o repertório sertanejo de raiz, nós temos dois DVDs com músicas do sertanejo de raiz no passo a passo. Para quem ainda não conhece, tem aqui o volume 11, que é o Só Mudão, que traz músicas aqui do trio Parada Dura, como as Andorinhas, o Fuscão Preto, o Telefone Mudo, a Xalana, que é do Amir Satra, a gravação famosa. Na verdade a música é do Mário Zan. E a Panela Velha, que é uma música de compositores aqui do Sul, mas que foi gravada com sucesso pelo Sérgio Reis. Depois nós temos aqui o Modão 2, que é o volume 12, dos DVDs Aulas de Gaita a Ponto. Aí tem aqui Ainda Ontem Chorei de Saudade, Chico Mineiro, Luar do Sertão, Menino da Porteira, Sérgio Reis, grande sucesso, No Rancho Fundo e Saudades da Minha Terra, entre outras músicas. Estou citando só algumas aqui, todas no Método Passo a Passo. Então quem gostar desse repertório, escreve aí para a gente, o e-mail está aqui embaixo do vídeo e eu mando para vocês a relação completa de todos os DVDs e as informações completas. Certo, pessoal? Vamos proceder então para o vídeo, aqui do Beijinho Doce. Nós vamos fazer hoje a segunda parte, no passo a passo. E vamos organizar aqui o nosso material. Então, vamos começar aqui fechando o fole. Vamos começar com a mão direita. Fechando o fole você vai tocar então. E repete. Continua fechando. Abriu. Abrindo. Mais uma. Fechou. Agora abrindo. E fecha. Vamos ver aqui os baixos, como fica o acompanhamento. Nós estamos trabalhando aqui no ritmo de valsa. Então, um, dois, três. Um, dois, três. E a melodia começa sempre no tempo três. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui baixo, acorde, acorde. Então, um, dois, três. Quando chegar no três, essa nota vai tocar aqui junto com o acorde. Aí começa a melodia. Nós vamos começar aqui com o sol, ó. Um, dois. Aí vai começar junto com o acorde no três. Um, dois. Aí você vai descer aqui para o dó fechando. Vai subir para o ré. Um, dois, três. Um, dois, três. Mas vai acontecer o seguinte. Nós vamos tocar aqui no tempo um o ré abrindo. E vamos baixar aqui para o acorde de dó. Então, você vai ficar nesse compasso, vai ficar assim. Um, dois, três. Vou repetir aqui um compasso de ré, então. Agora, então. Um, dois, três. Fica aqui em dó, né? Agora você sobe para o ré de novo. E fecha no sol. Vamos fazer aqui em velocidade lenta. Vou tentar juntar as mãos agora. Então. No tempo três, você começa com a melodia, certo? Então, fechando. Vamos precisar de bastante ar aqui nessa parte fechando. Nós temos aqui vários compassos fechando, tá? Então, comecei com o sol. Desci para o dó. Subi para o ré. Dois, três, um, dois, três, um, dois. Agora, baixo de ré abrindo e acorde de dó fechando. Dó fechando. Agora eu subo para o ré de novo. E fechando o sol. Só estou um pouquinho mais rápido agora para a gente pegar a música no seu contexto. Então, fechando. Um, dois. Tá aí, então, pessoal, a segunda parte no passo a passo. Para vocês juntam com a primeira parte, da qual já fizemos vídeo. E bom estudo. Até a próxima.